Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Olha o que você fez com o meu coração Agora aprendi, eu não vou esquecer Esse amor bandido que me fez sofrer Agora acredito, minha decisão Não engana mais o meu coração Não, 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 não Tô em outra paixão Não, 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 não Tô em outra paixão Você pisou na bola comigo Você me jogou no chão Me lambuzou toda na lama Depois vim pedir perdão Perdoa o não, perdoa o não Olha o que você fez com o meu coração Perdoa o não, perdoa o não Perdoa o não, perdoa o não Olha o que você fez com o meu coração Agora aprendi, eu não vou esquecer Esse amor bandido que me fez com o meu coração Esse amor bandido que me fez sofrer Perdoa o não, perdoa o não Foi outra paixão Perdoa o não, perdoa o não